Música Olá gente, meu nome é Alisson, eu sou editor de vídeo e vim aqui indicar um filme a vocês, que é o Atividade Paranormal, o filme que conta a história de um casal que resolve morar junto e que a moça tem a impressão de, desde a infância, ela ser seguida por um espírito. A partir do momento que eles resolvem morar juntos, muitas coisas começam a acontecer dentro da casa e o namorado dela tem a brilhante ideia de comprar uma câmera filmadora e gravar todas as ações do espírito. E muito interessante o filme também do ponto de vista econômico, porque foram investidos 11 mil dólares e até o final do ano passado o filme já tinha arrecadado cerca de 130 mil dólares. É um filme cheio de muito suspense, realmente causa medo e até depois de assistir você vai passar um bom tempo com medo dos espíritos da Atividade Paranormal. Atividade Paranormal 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 Obrigado.